O pior e o melhor da Semana do Confiança! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos de balanço da semana, semana que terminou ontem, domingo, dia 20 de junho. Estamos iniciando a semana que seria do São João, infelizmente não vai rolar por causa da pandemia. Fechando essa semana, vamos fazer um balanço da última semana, balanço negativo, só teve notícia ruim. Mas vamos tentar aqui achar alguma coisa boa no mar de maluquice que aconteceu essa semana no Confiança. Mas antes disso, não esqueça o nosso apelo e o aviso de sempre. Se inscreva no canal, dê like no vídeo, deixe seu comentário. O que você achou de bom da semana? Teve algo que se aproveitou? Ou eu estou aqui dourando a pílula? Deixe sua opinião lá, para a gente seguir interagindo e comentando no vídeo. Vamos lá! Pior notícia da semana foi o empate com o Brasil de Pelotas. Confiança recebeu aqui um dos piores times da competição. Jogando em casa, jogo de seis pontos. Jogo de um time que também vai disputar a zona de rebaixamento com a gente e não conseguiu vencer em casa. Tomou o primeiro gol e uma bola parada, gol contra a de Salinas. Depois, quando o Brasil ficou com menos um, o time ainda conseguiu empatar, meteu bola na trave, tentou. Mas ainda assim, não saiu do um a um. Péssimo resultado. Deixa a gente terminando a rodada na zona de rebaixamento. Dá dois pontos. Dá um ponto, quer dizer. Há um adversário direto na luta contra a queda. Enfim, pior resultado da semana, mesmo pior ainda em relação à derrota para o Sampaio. E alguns dias depois, no sábado à noite, segunda pior notícia da semana, com o Sampaio correr a três, Confiança um. Confiança até saiu na frente, fez um bom primeiro tempo, mas depois o time repetiu os mesmos erros defensivos de sempre. Bola aérea está virando um terror e o Sampaio tinha feito apenas um gol na competição até então. Fez três gols somente no segundo tempo, contra a porosa defesa do Confiança. Péssima atuação. Não é o pior na rodada da semana, porque jogando fora de casa a gente espera mesmo mais dificuldades. Mas muito complicada a situação do nosso dragão. E vamos aí, para terça-feira amanhã, enfrentar o Vila Nova e ver o que a gente consegue desse jogo. Agora vamos tentar falar um pouquinho de notícia boa. Notícia boa foi a chegada de dois reforços para essa temporada. A chegada do Meia Gemerson, que inclusive já estreou contra o Sampaio e foi bem. E a chegada do atacante Gustavo Ramos. Gemerson vem da Tombense. O Gustavo Ramos, ele... Eu não me lembro exatamente de onde ele veio, mas ele atuou... Ele é do Sampaio e foi cedido para cá. Ele já atuou também no Reino. Não vem com tantas boas referências igual a Gemerson. O Gemerson é muito elogiado pela doceira da Vitória. Recebeu elogios também pela doceira do Paraná. Fez um bom jogo. Já o Gustavo, ele é bem questionado por onde ele passou. Espero que os dois se encaixem, dê certo. Não é nenhuma contratação de encher os olhos, mas pelo menos acende um pouquinho da esperança que as coisas podem melhorar e mudar. Por fim, mais uma vez, a melhor notícia da semana é acompanhar o canal do YouTube do Dragão Gaiato. Lá tem a entrevista que ele fez com o Sérgio, o rei dos áudios do WhatsApp. É uma entrevista que ele fez no quadro dele. Respeita a minha história. Entrevista que também já está lá. O quadro com o Léo Sobral, também falando um pouco da sua história. O Léo Sobral, para quem não conhece, é um cara que cria muitas músicas que a torcida canta na arquibancada. Então são dois papos muito legais para a gente tirar um pouquinho dessas nuvens carregadas que têm vindo dos últimos jogos. Se divertir um pouquinho, dar algumas risadas. E ver que o Confiança é mais do que as más atuações dentro de campo e as desculpas fora dele. É isso, turma. Vamos para mais uma semana. Espero que no próximo segundo, no próximo domingo, só venha aqui falar de notícia boa. Conto com a audiência de vocês, conto com a sua curtida, com o seu comentário. Amanhã, após Vila Nova e Confiança vs Vila Nova, tem live pós-jogo onde a gente vai comentar tudo o que aconteceu nesse jogo. Espero para falar da nossa segunda vitória, finalmente a nossa segunda vitória. É isso, turma. Muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui. É isso, turma. Muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui.